Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado deflagraram na manhã desta quinta-feira, deflagraram na manhã desta quinta-feira uma operação contra um grupo de criminosos ligados a bicheiros que impõem um monopólio na venda de cigarros em vários pontos do Estado. São ao todo 34 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão expedidos pela primeira vara criminal especializada do Tribunal de Justiça do Rio. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha atuava em bairros da Zona Oeste, Norte e Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Além das cidades de Campos, Duque de Caxias, Macaé, Magé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Pati de Alferes, Rio Bonito e São Gonçalo. Segundo as investigações, o grupo compra os maços da Companhia Sul-Americana de Tabacos, fábrica na Baixada Fluminense, e obriga pequenos e médios comerciantes em praticamente todo o Rio a vender apenas a marca da quadrilha. De acordo com as investigações, o rendimento mensal do grupo é estimado em R$ 1,5 milhão. Até hoje, o grupo já teria movimentado mais de R$ 45 milhões. Além do esquema de cigarro, o grupo teria ligação com o jogo do bicho e máquinas caça-níquel. Os alvos da investigação responderão por organização criminosa, extorsão, roubo, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes tributários. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701. E também do telefone da Nova TV, 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.